Olá, eu sou José Luiz, vamos ir para mais uma aula de Excel. Essa é a nossa décima aula. Hoje a gente vai trabalhar aqui com a função CONTC e com a função CONTCs. Apesar de ser apenas duas funções que a gente vai trabalhar, hoje a gente vai aprender muita coisa, acompanhar a aula até o final. Bom, a primeira coisa aqui que a gente vai trabalhar é com a CONTC. Eu já deixei aqui algumas coisas cadastradas, eu vou deixar na descrição esse arquivo para quem quiser baixar. Como trabalho com a função CONTC? Vou colocar igual, CONTC.se, abre parênteses. Aqui vem o critério, onde eu vou marcar os produtos, ponto e vírgula. E agora, depois do intervalo, eu falei critério, mas é intervalo, agora vai vir o critério. Então, eu vou abrir aqui aspas duplas e vou colocar o que eu estou procurando. Por exemplo, eu quero saber ali na lista quantas camas tem. Então, eu vou colocar cama. Fecha aspas, fecha parênteses. Olha lá, ele está me falando que tem duas camas. Ah, agora eu não quero mais cama. Eu quero trocar. Eu quero saber quantos celular tem. Olha lá, três celular. Mas aí, se eu salvar esse arquivo aqui e disponibilizar ele para alguém usar em uma loja ou qualquer tipo de estabelecimento, a pessoa, na hora que ela vir aqui trocar o nome, ela vai acabar apagando a fórmula, vai se confundir, já vai te ligar, já vai dar um monte de problema. Então, tem um jeito melhor de você fazer isso aqui, tá? É bem mais simples do que ter que deixar assim para a pessoa fazer. Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou renomear aqui a planilha, né? Eu vou chamar ela aqui de pesquisa. Vou criar uma nova planilha aqui do lado, aonde eu vou colocar aqui um cadastro. Vou colocar cadastro produtos. Lembrando que você pode depois usar esse mesmo cadastro aqui, né? Do lado para cadastrar funcionário, fornecedor, né? Clientes. Bom, então agora eu tenho que saber quais são os produtos que eu estou usando. Então, tem a TV. O D1 contra o C e o C1 contra o V, né? O celular. TV, celular, cama. Fogão. Geladeira. E por último, o forno, né? Beleza, ó. Cadastrei aqui alguns produtos. Aqui, eu vou colocar pesquisa. Aqui no lugar desse 3, eu vou colocar... Deixa eu ver como eu vou colocar. Vou colocar assim, ó. Se selecione o produto abaixo. Agora vamos... Trocar isso aqui de lugar. Lembrando, né? Que quando eu tenho aqui dois objetos mesclados, ó. Eu seleciono os dois, venho aqui no cantinho, né? Qualquer borda dele. Clico, seguro e arrasto. Traz ele pra cá. Opa, não funcionou. Agora veio. Ó, seleciono o produto abaixo. É, eu vou tirar agora o pesquisa daqui, ó. Não, eu vou deixar ele. Deixa ele aqui quietinho por enquanto. Aqui onde eu coloquei o seleciono o produto abaixo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou clicar aqui. Aí nós vamos vir aqui no menu dados. Aí nós vamos vir em validação de dados. É só clicar aqui no desenho, ó. Aqui nós vamos escolher a opção lista. Fonte. Eu vou clicar aqui na setinha. Vou vir aqui na planilha 2. Vou selecionar. Olha lá. Selecionei aqui todos os produtos. Já posso dar um ok. Vamos ver se tá funcionando, ó. Olha lá. A hora que clica aqui, ó. Olha lá. Geladeira. TV. Bacana, né? É... Vou fazer o seguinte aqui, ó. Pra ficar mais bacana. Vou arrastar todo mundo aqui pra baixo. E aqui eu vou colocar... Selecionei. Vou deletar aqui essa lista, né? Vou colocar uma nova. Validação de dados. Lista. E eu vou pegar aqui agora desde o selecione. Lembrando que se cadastrar um produto novo é só refazer, né? Belezinha. Ok. É... Aí, ó. Na verdade, selecione. O correto deveria tá aqui, né? Deveria deixar ele como padrão aqui já. Se eu vim aqui e digitar a palavra selecione. Olha lá, ó. Digitei a palavra selecione, ó. Agora, a hora que a pessoa clicar aqui, né? Ela escolhe aqui o que ela quer. Vamos testar novamente, ó. Vou excluir. Ah, mas aí vai dar esse probleminha aqui, então... Eu vou excluir e vou deslocar para cima. Vou digitar a palavra selecione. Deleta, né? Pra apagar aquele final ali. Tá aqui o selecione. Validação de dados. Lista. Fonte. Vem aqui. E agora eu não preciso pegar o selecione, né? Clico aqui na setinha. Ok. Beleza, ó. Tá ali o selecione. E a pessoa vem aqui e escolhe o que ela quer. É... Agora... Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar aqui... Eu vou colocar... o igual conte.se abre parênteses intervalo continua sendo o mesmo, ponto e vírgula agora o critério, a gente colocou aspas e o nome do produto mas agora a gente não vai colocar nem aspas nem nome do produto o critério vai ser essa célula aqui fecha parênteses agora a pessoa vem aqui quero saber quanto fogão tem tem dois quero saber celular três quantas tv tem uma que bacana né se a pessoa vir aqui é devia ter deixado aqui uma opção pra zerar aquele seleciono mesmo já serviria pra aparecer zero aqui mas não tem problema aqui só vai ter os produtos que estão cadastrados cadastros aqui ó eu vou até renomear aqui também vou chamar de cadastro cadastros né eu vou colocar cadastros né porque como eu falei pode ser usado pra outro tipo de cadastro também então olha que bacana né essa opção aqui da da função então fica bem interessante aí você criar um sistema assim depois é só né você mesclar vamos fazer opa aqui no página inicial vou chamar de pesquisa produto aí é só dar aquela enfeitadinha entregar pra pessoa né lembrar ela que cada vez que cadastrar um produto aqui tem que cadastrar lá por exemplo ó vamos fazer um teste aqui aqui que tá faltando ali vamos supor que chegou mais um celular e ali chegou é agora vamos colocar um produto diferente um chegou ali uma batedeira esses produtos eles não vão aparecer aqui ó porque que eu tenho que fazer quer dizer o celular vai né a batedeira que não vai eu tenho que vir aqui tem batedeira opa agora tem batedeira volta aqui na pesquisa é agora a batedeira não tá aparecendo aqui ó tá vendo tem um jeito de você fazer isso aqui é que é o seguinte ó deixa eu tirar a batedeira daqui o celular ali eu vou manter por enquanto tá eu vou fazer o seguinte ó aqui é onde a gente pesquisa a validação de dados eu vou vir aqui em validação de dados aqui na fonte ao invés de eu vou deixar o seleciono aqui também ao invés de eu pegar só o que tem eu posso já dar um espação aqui né ó vou vir aqui até o 30 ok a hora que a pessoa clicar aqui ó a batedeira já vai aparecer vamos fazer um teste eu vou colocar aqui além de batedeira além de batedeira vai ter aqui também um secador de cabelos ó só coloquei ele aqui agora ó vamos ver se ele aparece aqui na nossa pesquisa olha lá ó já apareceu na pesquisa então fica até mais fácil né e você já fala pro pra pessoa que vai administrar aqui o sistema que é só vir aqui e cadastrar aqui que já vai aparecer aqui na lista e agora vamos ver se vai contar mais um celular tinha 3 né agora tem que contar 4 né mas vai dar um errinho aqui ó vocês vão ver que ele continua dando 3 por quê? porque aqui ó na hora que a gente selecionou o intervalo a gente selecionou apenas até o A12 mas né o celular tá no A13 né então aqui ó eu já posso vir e definir em vez de colocar A12 eu vou colocar A100 que vai até a linha 100 ou se quiser colocar 1000 também pra garantir ó lá ó já funcionou ó já apareceu aqui né é vamos colocar aqui um secador de cabelos ver se ele vai aparecer secador de cabelos vamos alterar aqui o tamanho vamos selecionar ele aqui na lista ó lá tá falando que tem um vou copiar e vou colar ele aqui ó opa ó lá colei vários lembrando que você pode montar uma coluna de QTD né que é a quantidade e ao invés de você ficar digitando produtos você só altera a quantidade né ó lá já tá falando aqui ó que tem 6 ó então muito bacana né aí a pessoa vem aqui por exemplo opa vendeu um né vendeu aqui um secador então eu vou deletar ó lá ó já caiu pra 5 aqui no estoque ó então bem bacana né bem fácil aí de usar tá é eu vou salvar esse exemplo aqui como conte C e vou fazer aqui a aula do conte C ok eu vou salvar esse arquivo aqui vai estar disponível aí também na descrição pra você poder baixá-lo assim como como os outros arquivos né conte SE beleza bom pessoal então vamos aqui agora pro nosso segundo exemplo né vou deixar também aí pra vocês essas informações pra vocês poderem baixar aí na descrição então nós vamos fazer aqui uma simulação de vou até renomear aqui vou colocar vendas a gosto então aqui é o sistema da loja né tem essa opção aqui no sistema de do gerente saber quanto que cada vendedor vende né então eu vou definir aqui o campo vou fazer aqui do lado ó defina vendedor abaixo então eu vou pegar aqui vou criar uma nova eu vou usar aqui essa que eu já tenho ó eu tenho aqui cadastro produtos eu vou chamar aqui agora de cadastro vendedores e cadastro datas agora eu vou pegar lá os vendedores né então nós temos aqui vou dar um ctrl c no Aristides Bozolin vocês estão vendo aí que são ótimas opções de nomes pra quem tá pensando aí ter um um filho tá sem ideia de nome ó tem aí umas opções aí pra vocês claro que é brincadeira né pessoal hoje em dia tem que falar que é brincadeira estamos na época do mimimi né esse já foi já foi já foi acho que coloquei todos bom mas eu sou burro hein olha lá selecionar ctrl x pra recortar olha lá vocês já aprendem mais uma coisa ctrl v pra colar bom agora aqui é as datas né então vai ser 1 do 8 de 2020 o mês 8 eu vou contar aqui eu vou contar geralmente eu costumo colocar todos até o dia 31 tá diz a lenda que do dia 31 nunca passa então tá aqui ó tá cadastrado os vendedores e as datas de agosto é você pode até colocar aqui também datas agosto né depois cadastrar as outras datas ou criar uma planilha só pra datas né aí fica a critério de cada um define o vendedor então já sabemos como funciona né é vamos clicar ali vamos vir em dados validação de dados validação de dados lista fonte vamos pegar aqui os vendedores se for entrar mais vendedor ó já tô até selecionando aqui um pouquinho mais tomara que a loja cresça e entra mais vendedores né então ok podia ter colocado a palavra seleciona ali também né ah lá agora ferrou vou dar um ctrl z selecione já vamos colocar aqui também né pra ganhar time né então validação de dados lista muito bacana isso aqui né é ajuda muito no nosso dia a dia o Excel é uma ferramenta fantástica né pra ou fantástica como diz o Tiririca então uma ferramenta fantástica aí pra no seu dia a dia vou selecionar aqui as datas belezinha então o cara vai selecionar aqui o Aristides por exemplo e uma data pô o Aristides vendeu alguma coisa no dia 2 olha lá por que que deu esse erro eu tenho que clicar com o botão direito formatar células né e marcar a opção aqui ó de data olha lá então funcionou belezinha né bom mas agora aqui eu vou colocar número de vendas abaixo como que vai funcionar deixa eu ó tô segurando o botão control aqui do teclado pra selecionar três coisas de uma vez só ou mais né isso a gente não tinha visto ainda aqui 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 também eu vou colocar uma corzinha né pra dar um destaque belezinha é não tá alinhado né ó esse vou colocar aqui na esquerda também bom então como vai funcionar não peraí bom então como vai funcionar a fórmula eu vou colocar aqui igual conte.ses né que é o ses abre parênteses aí vai vir o intervalo o primeiro intervalo vai ser o os vendedores né é agora eu vou colocar ponto e vírgula aonde que vai tá esse vendedor vai tá aqui né onde o cara escolher então vou clicar aqui ponto e vírgula agora vem o segundo intervalo eu quero saber as datas poderia ser valores também saber quanto que cada um vendeu mas eu quero saber quantas vendas foram feitas aí eu vou selecionar aqui o campo data né vou colocar ponto e vírgula e vou clicar aqui em data fecho parênteses belezinha ó lá o Aristides no dia 6 ele não vendeu nada zero eu quero saber quanto que ele vendeu no dia dia 5 opa olha lá dia 5 eu fiz duas vendas ó tem uma aqui e outra aqui ó então olha que interessante né quero trocar por outro vendedor quero o o Mario Oswaldo olha lá dia 5 ele não vendeu nada dia 6 nada dia 11 que ele vendeu olha lá tem uma venda então pra isso aí que serve a função conte cis né você pode selecionar dois campos aí né de pesquisa pra filtrar melhor aí a pesquisa né então muito bacana né pessoal então de forma prática aí deu pra gente entender as duas fórmulas né espero que vocês tenham gostado não esqueça de se inscrever no canal dar like no vídeo compartilhar nossos vídeos nos ajuda muito vou deixar esses dois arquivos na descrição pra vocês baixarem ok e a gente vai ficando por aqui valeu tchau